E na camisa tem um diamante, se pá é vários que laxe Eu aqui espancando eu vou sacar a cadela que laxe, tá ligado? Mano aqui eu faço minha parte, porque aqui no rap pode pá que eu faço arte da guerra Mano na moral cê é ruim demais se eu te matar hoje, eu fiz minha parte na terra, vai vendo Mano na boa, tá ligado parça, cê é ruim demais evolua, se situa, eu te mando pra lua no chute Tá ligado sua boca tem que tá no mute, mano na moral porque aqui a rima é de verdade Te mando pra lua porque isso é um pequeno passo pra um homem e um grande pra humanidade Mata ele, mata ele, mata ele Então cê tá ligado que é melhor você se situar porque agora cê se sinta, cê sabe que não é crime Aê grande passo pra humanidade foi quando você Se deu conta e começou o regime Tio, cê tá ligado mesmo Então eu falo pra você nessa pegada Agora é sem ponta Eu vou pra luz, tacou a bandeira da aldeia E eu falo que o meu freestyle já tem flow de astronauta Tio, então Já é o horário, já pode crer Você é um pont porque é bom de bater Porque cê é vacilão e cê é estranho E até porque com esse alvo é difícil errar esse tamanho Vamos lá, família Barulho para as rimas do pont Barulho para as rimas do Refel 1 a 0 Refel Refel recomeça Vai que vai Aí Aí Ó, cê tá ligado Agora não, Doutrela Cê quer falar da minha feita namorar você da gola Então cê pensa um pouco disso Minha rima é diamante no compromisso Porque eu lapido ela Então, cê tá ligado mesmo Porque cê tá ligado que o seu freestyle aqui não é fiel Então cê sabe, eu vou avante O seu freestyle não é fiel Ele só é diamante Então, ir no rap cê não é fiel Então cê tem de agora e você pega no papel É muita coisa pra você assimilar essa questão Opa, lá na peita virou um caminhão Então, cê tá ligado mesmo na moral Não é escane Então escaneia o couro surreal E aí, bodei Mata ele Mata ele Mata ele Aí, aí Pode ir pra, tu não Pode ir pra Aí E aí, cê merda Até acha que representa Quebrada Caminhão na peita E rimar comigo É uma cilada Por quê? Mano, você deu uma vacilada Na moral, rimando Cê tá dando uma cochilada Vai vendo Fala Até de opala Cê tá ligado, mano Que aqui você não me para Um passo pra humanidade Sua rima é falsa Rimar comigo É dar um passo maior Que a perna E rasgar a calça Vai vendo Filhote Tá ligado, mano Que aqui deve tá louco de corote Você foi pra lua Maluco Na moral Deve me agradecer Mandei pra sua terra natal Porque Rimar comigo é um lunático Tá ligado, mano Que aqui você é tipo um fanático E eu no rap sou fantástico Porra Tá ligado, mano Que cê perde Então morra Vamos lá, família Barulho parece mais do refeio Barulho parece mais do bonde E quem quer terceiro O grito quer Sangue Então vai Bate em volta Quem começa Reféu começa Meu Deus do céu Esse beat é safadinho Ai, 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 ai Vai bater em volta Eu quero ver Eu quero ver Sangue Ae, ai, 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 ai Então Vem com nós Não é corote Isso é dog A sua lua assusta Até o homem Strong Ae, ele falou Nessa pegada Essa lua é muito grande E essa missão É carga pesada Demorou, demorou Ae Minha lua é muito grande Pode pá Só que eu chego assim Porque mano Eu vou te falar Sua mente eu vou abalar A lua tocou o mar Você também tocou o mar Porque é lá que eu vou te desovar Ae Você quer falar Que ela tocou o mel Engana Então hoje eu te deixo Na porta-mala do Santana Tio Entende, você não viu Você canta acalipso com a Joana Porque a lua te traiu Demorou A lua me traiu Pode pá moleque Aqui na improvisação É por isso que você não tá ligado Da gravidade Da situação Eu falo até do lua Santana suave Eu te estouro Até porque eu tô tipo Sem a minha Ae A gravidade Eu vou ser breve E é só na gravidade Que você é leve Então entende aqui Meu aliado Seja lá ou seja Aqui o peso É muito mais do que dobrado Pode pá maluco Porque eu chego na postura Na gravidade eu sou leve Meu rap tá na opura Vai vendo mano Porque é tipo uma tortura Eu te mato Você é chato Eu te vento E é fato Isso é chato E eu falo Eu desculpo Você até parece A cápsula redonda do Goku Então A gravidade Aqui no Teloche Vem a gravidade Pra você Já tá na velocidade máxima Demorou Demorou Cusão É nóis Ae Então pode pá Que aqui você é fraco Goku é você Me viu rimar Na batalha Cagou na calça Cortou o rabo Do macaco Vai vendo Mas se é assim Eu chego assim Sem drama Eu mato essa dama E levanto a mão da plateia Sem pedigame que toma Eu sabia que ia ser da hora Pesado mano Pesado Vamos lá família Vamos escolher um só Firmeza Barulho para cima do Refel Barulho para cima do Bond Barulho para cima do Refel Barulho para cima do Bond Regraba pro Refel Família Regraba pro Refel Regraba pro Bond Agora Do Refel Família Do Refel